Música Boa noite. Está em tramitação no Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição que pretende reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos no Brasil. Caso seja aprovada, adolescentes com idade entre 16 e 17 anos deverão responder e serem punidos da mesma forma que adultos, seguindo as regras do Código Penal e não mais do Estatuto da Criança e do Adolescente. Polêmico, o projeto encontra resistência e adesão em diversos setores da sociedade. Os principais argumentos a favor e contra a redução da maioridade penal é o que vamos discutir agora no Opinião Pernambuco. Para o debate de hoje, convidamos Bruno Galindo, que é conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil na Sessão Pernambuco e professor de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Também está conosco Gustavo Gomes da Costa, pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direitos Humanos da UFPE. E completa nossa conversa, Bartolomeu Bueno, que é desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A gente lembra que você também pode participar do programa enviando sua pergunta, seu comentário para o e-mail opiniãope arrobaofpe.br, para nossas redes sociais no Twitter, no arrobaopiniãope e na nossa página no Facebook. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. Eu queria começar o programa dando alguns dados que eu achei interessante para a gente ter como ponto de partida para essa discussão. Eu estava lendo que até junho de 2011, segundo uma pesquisa, cerca de 90 mil adolescentes cometeram atos infracionais. Destes, cerca de 30 mil cumprem medidas socioeducativas. O número corresponde a 0,5% da população jovem do Brasil, que é de 21 milhões de meninos e meninas entre 12 e 18 anos. Essas infrações significam 0,9% dos crimes cometidos no Brasil, ou seja, menos de 1%. Outro dado, só em 2010 foram 8.686 crianças e adolescentes assassinadas, ou seja, 24 por dia. A Organização Mundial da Saúde diz que o Brasil ocupa a quarta posição entre 92 países do mundo analisados em pesquisa. Aqui são 13 homicídios para cada 100 mil crianças e adolescentes, um número que é 50 a 150 vezes maior que países como a Inglaterra, Portugal, Espanha e até o Egito. Aí eu começo o programa com uma pergunta. Os nossos adolescentes, nesse sistema todo, são realmente os algozes? Eu acho que eu quero ouvir a opinião de cada um de vocês, começando por Dr. Bruno. Boa noite, André. Boa noite a todos, os componentes do debate. Eu acredito que os adolescentes, em linhas gerais, eles terminam sendo mais vítimas do que algozes. O que não significa dizer que eles não possam ser, inclusive, também agentes dessa criminalidade, muitas vezes, inclusive, recrutados exatamente por criminosos adultos. Eu, particularmente, vejo a questão da criança e do adolescente, da possibilidade de redução da maioridade penal, que é o que está hoje realmente em discussão, como uma medida já de início que violaria uma cláusula pétrea da Constituição, considerando que o artigo 228 da Constituição, ele coloca a inimputabilidade do menor de 18 anos como uma garantia individual. Só para explicar para o nosso telespectador, o senhor pode explicar o que seria iniputabilidade? É, a impossibilidade dele ser punido segundo as regras do Código Penal, regras essas dirigidas exatamente aos adultos. O que não significa dizer que ele não possa ser passível, que ele fique impune. Muitas vezes, é uma visão, a meu ver, equivocada, que é passada para a sociedade, de que o jovem, entre 12 e 18 anos, ele não seria punido. Na verdade, existem as chamadas medidas socioeducativas, que muitas delas, inclusive, se tornam, muitas vezes, as antigas FEBENs, hoje FUNAS e tudo mais, se tornam, na verdade, prisões para adolescentes. Na prática, isso ocorre com muita frequência. E, no caso específico da questão da constitucionalidade, me parece algo, embora existam posições contrárias, mas a própria ordem dos advogados, ela tem uma posição que é idêntica à minha, não é uma posição unânime, mas uma posição amplamente majoritária, exatamente no sentido de que violaria uma cláusula pétrea da Constituição, que seria, na Constituição existem cláusulas que são consideradas imutáveis, que não poderiam ser propostas de emenda à Constituição. E, desse modo, ela, ao violar a própria Constituição, numa cláusula que não poderia ser modificada, ela já sofreria de cara essa dificuldade. Então, dentre outras coisas, é um problema que me parece, claro, ao longo do debate a gente vai poder explorar isso, me parece muito emocionalizado e pouco afeito exatamente a dados como esses que você nos traz, dentre outros dados que possam ser discutidos. Apenas a título de uma opinião inicial. Pronto. Eu quero depois discutir cada uma dessas questões. Agora eu queria ouvir a resposta do professor Gustavo quanto à primeira pergunta. Na verdade é o seguinte, eu queria até pegar um gancho com o que o Bruno acabou de falar, que eu acho que é muito importante para a gente pensar essa questão da maioridade penal. Que é uma discussão que não é de hoje, na verdade ela tem ciclos, né? Quer dizer, ela vem e volta, a sociedade se vê debatendo essa questão da redução da maioridade penal. E é muito interessante que, normalmente, essas discussões sempre tomam um quê do que a gente chama sociologia de pânicos morais, né? Quer dizer, são situações em que a sociedade está, digamos, se vê numa situação de crise, né? E de alguma forma identifica um grupo ou uma determinada prática como sendo, digamos, a causa de toda aquela crise, né? E que de alguma forma, né? Quer dizer, se a reação moral da sociedade contra essa prática for forte o suficiente, né? A ordem social vai voltar à sua estabilidade. Essa é a percepção. É a percepção, exatamente. E se a gente pensa hoje no que está acontecendo, né? E a volta desse debate hoje, é muito interessante que esses pânicos morais, na verdade, é bom deixar claro, em algumas situações eles são espontâneos, mas muitas eles são, digamos, produzidos, né? Para forjar determinados interesses políticos e sociais, né? Se a gente pegar hoje, por exemplo, existem vários setores sociais que estão muito interessados nesse debate, né? Principalmente setores conservadores, né? Se a gente pensar hoje, né? Que a configuração do Congresso Nacional, né? É uma das mais conservadoras desde o golpe de 64, né? É um, como é que chama? Um Congresso que está completamente desacreditado em virtude dos casos de corrupção, né? E aí vem exatamente nesse factóide, né? Nesse pânico moral com relação à moralidade penal, a possibilidade exatamente de conseguir esse apoio da sociedade de novo, né? E isso é interessante, porque se você vê nas recentes pesquisas, né? Você tem um apoio de quase 90% da população em relação à diminuição, né? E há, digamos, a percepção da legitimidade da população, do Congresso em relação à população, também aumentou, né? Quer dizer, então, de alguma forma, quer dizer, aí eu pergunto, né? Quer dizer, será que de fato, né? E os dados que você trouxe são muito interessantes, quer dizer, o que mostra que essa figura do adolescente frator, ele não representa uma ameaça à sociedade, né? Quer dizer, é muito mais, a gente está falando, digamos, de um pânico moral, quer dizer, de uma reação moral muito mais, digamos, do que um problema social efetivo, né? Quer dizer, se a gente para para ver as estatísticas, né? A gente vê claramente que está muito longe, quer dizer, esse problema, digamos, do jovem frator. E mais um detalhe que é muito importante. Os pânicos morais, eles são normalmente direcionados a grupos que já são excluídos, né? Se a gente pensar, quem são, né? Qual é a figura no imaginário social desse indivíduo, desse jovem infrator? Normalmente é um jovem negro ou pardo de periferia. Então, de alguma forma, quer dizer, é preciso que todo o, como é que chama, o controle da sociedade venha, né? Com todo o seu rigor, exatamente para punir este agente que é visto como ameaça à ordem social e, de alguma forma, essa estabilidade seria restabelecida. O que eu acho, praticamente, não tem o menor sentido. Vamos voltar também a essas questões, mas agora eu queria ouvir a opinião do doutor Bartolomeu, por favor. Boa noite a todos, a mediadora, os colegas de debate, aqueles que nos assistem. Eu penso um pouco diferente dos dois colegas que me antecederam. Eu creio que o foco, o centro da questão não deve ser a estatística de quantas infrações, de quantos crimes, entre aspas, são praticados por adolescentes ou por adultos. O que importa verificar é se uma pessoa, seja ele adolescente ou adulto, pratica um ilícito, pratica uma ação antissocial contra a sociedade, se ele deve ser segregado ou não. Isso com proteção daquela sociedade que paga imposto e que necessita de ter segurança. Esse é o foco que deve ser visto por todos nós que fazemos o direito, aqueles que constroem a legislação, o Congresso Nacional. É bem verdade que a Constituição Federal estabelece, não como cláusula pétrea, isso é um equívoco de análise, porque o artigo 228 não está inserido entre as cláusulas pétreas da Constituição, ou seja, aquelas que não podem ser modificadas. O que não pode ser modificado na Constituição é a forma de Estado, de governo, a República, a estrutura do Estado e os direitos fundamentais, que são aqueles previstos no artigo 5º. E agora incluído também e elevado a essa categoria de direitos fundamentais, os direitos sociais previstos no artigo 7º. O artigo 226, 227, 228, que tratam da família do adolescente, do idoso, podem ser se modificados. Esse não é o problema. O problema é verificar se, hoje, com a evolução que nós temos, com a informática, com a internet, com os meios de comunicação, com a velocidade da informação, com o desenvolvimento físico, fisiológico e psicológico do ser humano, se ainda é possível que uma pessoa com 16 anos, praticando um crime violento, se ele deva ser segregado ou não, se ele deva receber uma punição, não uma punição em si mesma, mas uma punição para afastá-lo da sociedade, tentar recuperá-lo, para reinserir-lo no meio social, para que ele possa servir a sociedade como um todo. Mas isso ocorre com o adulto, ocorre com o menor. Qual é a diferença de um menor de 18 anos para um com 17, 11 meses e 29 dias? Nenhuma. Ele está apto a compreender o caráter ilícito de sua ação e de se orientar e de se determinar de acordo com aquele entendimento. E tem a capacidade física e moral, inclusive, de receber uma punição, de receber uma reprimenda por aquela ação antissocial que ele praticou. E é isso que se pretende. Eu defendo há muito tempo, eu fui juiz de menores e depois juiz de infância e juventude, durante 11 anos. E era um dos poucos juízes de infância e juventude, e um promotor da Paraíba, salvo engano, e um juiz do Ceará, que defendíamos a maioridade penal aos 16 anos. O que ocorre na maioria dos países do mundo? Países evoluídos. Era isso que eu queria perguntar. Estamos em dissonância com a maioria dos países do mundo. Eu estava lendo que, segundo pesquisa da Unicef, se eu não me engano, entre 55 países analisados, acho que a bem minoria é que adotam uma maioridade penal menor que 18 anos. E a maioria é mais que isso. Alguns têm até legislação especial para a idade entre 18 e 21 anos. Eu queria saber o que os organismos internacionais recomendam quanto a isso. Há algum tipo de discussão internacional quanto à questão da maioridade penal? Se é efetivo ou não realmente se reduzir a maioridade para 16 anos? Eu poderia fazer uma intervenção nesse aspecto. Por exemplo, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que o Brasil é signatário, e essa convenção foi referendada pelo Congresso Nacional, e por decreto legislativo ela se inseriu no ordenamento jurídico interno brasileiro, inclusive para uma categoria de amenda constitucional, porque ela foi aprovada com a maioria especial qualificada que a eleva a condição de amenda constitucional. Diz que os países que já adotavam uma idade mínima X, após ratificar aquela convenção, não poderiam mais diminuir. E aí, talvez, o grande problema do Brasil, estão mudando a Constituição sem denunciar essa convenção da qual o Brasil é signatário. Haverá uma reprimenda internacional contra o Brasil por ter feito isso sem antes ter denunciado essa convenção da qual ele é signatário, da qual ele é participante. E não foi feito. Então, essa convenção que está aí assinada diz isso. Os países que já mantinham a idade de 16 anos não podem reduzir para 15, o que mantinha 18 não pode, o que era 21 não pode para 18. Enfim, o Brasil é signatário dessa convenção. Então, no mundo inteiro há esse parâmetro, esse paradigma, que é a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que... O que recomenda é que seja mais e não menos a... É, pode até ser mais. Diz que não pode reduzir. No caso do Brasil, o Brasil, em tese, sem denunciar, sem sair dessa convenção, ele não poderia reduzir a idade, como ocorreu com a idade do trabalho, que era 16 anos. Havia uma convenção da OIT que dizia que não se podia trabalhar com menos de 16 anos. E o Brasil não assinava, porque exatamente aqui se trabalhava com 14 anos. Como menino aprendiz, eu quero ouvir a opinião de vocês, mas eu preciso fazer um intervalo, é um minutinho só. A gente volta para ouvir justamente a opinião de vocês dois quanto a essa questão de como é essa questão nos outros países, se realmente estamos atrasados em relação a outros países. A gente lembra que você pode participar enviando sua pergunta, o seu comentário para o e-mail opinião.pe.br e para as nossas redes sociais. Não sai daí que a gente volta em um minuto. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje falamos sobre a redução da maioridade penal. Para esse debate, convidamos Bruno Galindo, que é conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Pernambuco, e professor de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Também está conosco Gustavo Gomes da Costa, pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direitos Humanos da UFPE, e completa nossa conversa Bartolomeu Bueno, que é desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Bom, conforme prometido, eu quero agora ouvir a opinião de vocês dois quanto à relação do Brasil com outros países, o que é que ocorre nos outros países, e quais são as recomendações de organismos internacionais quanto à maioridade penal. Eu podia, na verdade, um pouco da perspectiva da sociologia, vários estudos na área da sociologia do crime e da violência têm demonstrado que não há relação direta entre punições mais rigorosas e diminuição da taxa de criminalidade ou de violência. Então, isso tem muito demonstrado, e vários países têm tentado exatamente buscar outras estratégias, exatamente tentar coibir a violência e o crime, principalmente o crime violento, com outras estratégias que não há punição. Então, isso, digamos assim, que é a tendência internacional. Obviamente que nós temos aí exemplos, exceções, principalmente se nós pensarmos, estamos tirando aí de fora, os países que não são democráticos. Estou pensando, digamos, no mundo democrático. Eu diria que a grande exceção são os Estados Unidos, até porque boa parte das convenções de direitos humanos não foram ratificadas pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos, é interessante que, dentro dos países desenvolvidos, é exatamente aquele que tem uma das maiores taxas, não só de encarceramento, eu acho que, se não me engano, é o primeiro ou o segundo país com o maior número de presos, e também, dentro dos países da OSCD, dos países desenvolvidos, são os que têm a maior taxa de violência no mundo desenvolvido. Quer dizer, o que demonstra que, será que, de fato, aumentar a punição, quer dizer, ainda mais eu fico pensando no caso brasileiro, nós temos tantas críticas com relação ao nosso sistema prisional, que está completamente falido, quer dizer, então, é mais ou menos parecido, se a gente tem que pensar, por exemplo, a discussão sobre a pena de morte, quer dizer, se critica tanto o Estado brasileiro por ser corrupto, ineficiente, mas aí, quando se fala, não, vamos aprovar a pena de morte, as pessoas são a favor. Mas, espera aí, vai dar a esse Estado corrupto, ineficiente, o poder de tirar a vida das pessoas. A mesma coisa a gente pode pensar com relação a essa discussão, quer dizer, um Estado que não consegue, porque, na verdade, é o seguinte, as medidas socioeducativas já existem, quer dizer, o problema é que não existe uma estrutura. A lei existe, ela talvez não seja cumprida, né? Exatamente, o menor frator, ele é bonito, ele tem, quer dizer, obviamente que ele não vai para a, como é que chama, para a prisão, mas ele vai... Prisão normal, né? Exatamente, mas vai para, como é que chama, normalmente, as estruturas hoje estão cada vez mais parecendo com prisões, né? E o interessante notar aqui... É de internação. É, de internação, quer dizer, se a gente pegar, por exemplo, a taxa de reincidência no crime entre jovens que vão, já com mais de 18 anos, né? Comparado com jovens que culpem em medidas socioeducativas, a taxa de reincidência é muito menor entre os jovens que culpem em medidas socioeducativas do que os que vão para a prisão. Eu li sobre isso, é de 70% nas prisões normais e 20%... Exatamente, quer dizer, o que demonstra que, na verdade, o que a gente vai fazer é o seguinte, é simplesmente aumentar a população, né? Vai, de acordo com isso, assim, facilitar a reincidência do crime entre os jovens entre 16 e 18 anos. Tô, Bruno. Eu, inclusive, trouxe alguns dados, né? No sentido de que eu estava, justamente, vindo para o debate e vendo alguns dados interessantes do ponto de vista das responsabilidades diferenciadas, né? Que alguns países utilizam. Por exemplo, a Alemanha institui uma responsabilidade penal juvenil, como eles chamam, aos 14 anos, mas entre 14 e 18 é uma determinada legislação. Entre 18 e 21 é a chamada legislação dos jovens adultos e só a partir dos 21 é que, efetivamente, eles são punidos como adultos. Então, há uma diferença e segue esse modelo, por exemplo, em países como Grécia, como Espanha, se eu não me engano, Portugal. Portugal, a União Europeia, tudo. Então, assim, na verdade, existe uma responsabilidade que é chamada de penal, mas é uma responsabilidade diferenciada, né? Do ponto de vista do que a gente aqui chama de medidas sócio-educativas, existe uma diferenciação nesse tipo de responsabilidades para o adolescente e até mesmo para o jovem entre 18 e 21 anos. E, de fato, o doutor Bartolomeu Bueno, ele salientou um ponto interessante, que é essa questão da convenção, da adesão do Brasil à Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Agora, eu vou mais além. Eu insisto no argumento de que o artigo 228, que fala da inimputabilidade penal aos 18, que é aquela não redução a essa impossibilidade, é cláusula pétrea, sim, exatamente porque ele consiste em uma garantia individual que, embora não esteja, de fato, no chamado artigo 5º, mas o próprio Supremo Tribunal Federal, ele não limitou, nas suas interpretações, ao artigo 5º, as garantias individuais. Há um exemplo que eu poderia citar aqui, que foi o julgamento acerca do princípio da anterioridade tributária, em que, embora ele não esteja no artigo 5º, mas ele foi considerado, através da interpretação dada às garantias do contribuinte, como uma cláusula pétrea, como algo que não poderia ser modificado por uma emenda à Constituição, que é exatamente a proposta, que é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Então, eu, claro, respeito profundamente a opinião do doutor Bueno, mas eu discordo, no sentido de que eu entendo que isso é, consiste sim, em uma cláusula pétrea, já que ele é dirigido ao menor, exatamente aquele menor de 18 anos, como uma garantia individual de que ele não terá rebaixado a sua, independente da própria questão da convenção, ele não teria sua maioridade penal diminuída. O que não significa, obviamente, eu acho que é relevante salientar isso, que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, apesar do nome poder parecer uma outra coisa, mas é que o Estatuto da Criança e do Adolescente, claro que ele pode ser adaptado, do ponto de vista das medidas de internação, dos estudos, inclusive da área sociológica. Não refletem mais a atualidade, elas podem ser... É possível uma rediscussão dessas medidas, se você considera principalmente crimes de natureza muito grave, que essas medidas de internação talvez possam não ser suficientes, que possamos... Eu acredito que uma rediscussão do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela pode ocorrer, nenhuma lei é para ficar estanque, mas do ponto de vista da garantia constitucional, eu entendo que consiste, sim, em cláusula pétrea, respeitosamente discordando do Dr. Bartolomeu Gueno. Eu selecionei aqui para a gente discutir alguns pontos principais de quem é contra e quem é a favor. Como a gente tem dois a um aqui, vocês estão colocando vários pontos, por que são contra, eu vou agora falar mais um ponto que eu estava lendo aqui, e por que as pessoas são a favor. Um dos pontos é que as pessoas que são a favor, que argumentam, é que a redução da maioridade penal iria proteger os jovens do aliciamento feito pelo crime organizado, que tem recrutado menores de 18 anos para atividades, sobretudo, relacionadas ao tráfico. E aí eu queria perguntar ao Dr. Bartolomeu, que eu acredito que, já que ele está dentro do grupo que é a favor da redução, como é que isso ocorreria? Como é que, reduzindo a maioridade penal, se protegeria esse adolescente de ser recrutado por essas gangues de tráfico de drogas, digamos assim? Mais uma vez, eu volto a repetir, talvez isso não seja o foco, proteger o adolescente porque ele não seria recrutado pelo tráfico. O que a gente tem que combater é o recrutamento de menores, seja ele, porque se a gente subir também para, aliás, descer para 16, eles vão recrutar o de 14. Eu assisti uma reportagem numa grande televisão, numa grande rede recentemente, onde no Rio os soldados do tráfico já são de 12 anos de idade. E perguntado a um deles, o repórter perguntava, por que vocês com 12 anos estão sendo recrutados? Eu disse, porque o de 14, 15, já tem filho, já não tem mais coragem. E nós temos, nós matamos, nós não temos problema nenhum. Nós não temos obrigação nenhuma. Então, não é essa questão de você vai reduzir para proteger. Você vai reduzir porque há uma necessidade de adequar a evolução do ser humano às novas regras penais ou punitivas ou de ressocialização. Aí nós perguntamos, por exemplo, o sistema está falido. Esse é um argumento que, para mim, não convence. Se o sistema está falido, está falido para o adulto. Você vai fechar o do adulto porque ele não funciona? Vai fechar o do menor porque ele não funciona? Você vai fechar os hospitais porque ele não funciona? E vai matar o doente? Você vai fechar as escolas porque elas são péssimas? E deixar o pessoal sem estudar? Não. A gente tem que melhorar o sistema. Ninguém investe no sistema prisional. Esse é que é o grande problema. Você tem 550 mil presos e só tem 350 mil vagas. Então, isso não há superpopulação carcerária, há superlotação carcerária. O Brasil era para ter 700, 800 mil presos e estaria no patamar razoável, porque nós temos 200 milhões de habitantes. Então, nós estaríamos no patamar bastante razoável. Mas acho que a gente tem a quarta maior população carcerária do mundo. Sim, mas estaria razoável para o volume da população. Mas é do ponto de vista relativo. Proporcional à população. Acredito que na medida de 100 mil para 1, é uma comparação relativa. Ainda assim, o que tem que se melhorar é o sistema. Veja, a lei de execução penal, que é de 1984, portanto, bem anterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990. A lei de execução penal, para mim, é uma das mais belas do mundo. A nossa. Se cumpri-la, todo mundo sai de lá recuperado. Ele entra bandido e sai santo. Mas o Estatuto também se cumpriu, não recupera? O Estatuto é a mesma coisa. Agora, o Estatuto peca em uma série de coisas. Por exemplo, o Estatuto tem um artigo lá que dá 25 direitos ao adolescente internado. Não tem uma obrigação prevista no Estatuto. Não pode existir isso. Algumas coisas são deveres sociais, o dever do trabalho, o dever de participar das medidas socioeducativas, das atividades pedagógicas. Eles não cumprem se não quiser cumprir. No presídio do adulto é a mesma coisa. Então, o que tem que se discutir é melhorar o sistema prisional. Por exemplo, o Código de Menores, que é de 1979, tinha uma solução para esse problema de hoje. Não quer diminuir a maioridade penal, a responsabilidade penal para 16 anos, ou a imputabilidade, que é outra coisa. A imputabilidade é verificada pela idade, pura e simplesmente, que é o sistema biológico adotado pelo nosso. Já a responsabilidade depende de capacidade física e capacidade mental. Por exemplo, o doido, ele pratica, o doente mental, ele pratica um crime, mas ele não responde pelo crime. Doutor, eu vou precisar interrompê-lo. Me desculpe, a gente está precisando entrar com o horário político agora. Eu prometo que eu volto e lhe dou a palavra, está certo? A gente vai fazer um pequeno intervalo agora, você assiste o horário político. Não sai daí que a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. Hoje, conversamos sobre a redução da maioridade penal no Brasil. Eu tenho outros dados aqui que eu acho muito interessante, que eu acho que vale a pena a gente falar. que fala que no Brasil, segundo dados do IBGE, 486 mil crianças entre 5 e 13 anos são vítimas de trabalho infantil. No quesito da educação, o Brasil ainda tem 13 milhões de analfabetos com 15 anos de idade ou mais. Outros dados interessantes dão conta de que na população carcerária, 75, entre 75 e 80% são afrodescendentes. 45% são criados apenas pela mãe, poucas dessas crianças têm acesso a um lar realmente estruturado. Enfim, a maioria das crianças são pobres, negras e moram na periferia, como o Gustavo falou. E aí eu queria falar mais um pouquinho sobre essa relação, que a gente às vezes esquece de fazer essa relação, entre por que o jovem se torna infrator, ele nasce ruim, eu li uma certa frase de um advogado que dizia, precisamos saber separar o adolescente que já se perdeu na criminalidade, daquele que ainda pode ser recuperado. E aí eu pergunto, existem adolescentes que não podem ser recuperados? Gustavo, pode dizer. Obviamente que não, isso não existe. Acho que é interessante você ter colocado esses dados, porque eu acho que demonstra também uma faceta desse debate, que eu acho que é, se toma, digamos, a causa, não, o efeito pela causa, quer dizer, a gente vai resolver, na verdade, como se o menor fator fosse a causa de todos os problemas. Na verdade, ele é o efeito de toda uma sociedade que, de alguma forma, está bastante desestruturada, quer dizer, então, que de alguma forma constrói, quer dizer, está articulada de uma forma em que determinados grupos sociais são especialmente vulneráveis a se tornarem criminosos. E é interessante que, durante muito tempo, no século XIX e no século XX, a gente se utilizou exatamente de argumentos de cunho psicológico, biológico, até racial, exatamente para justificar que determinados indivíduos nasciam com a índole criminosa. Uma inclinação quase que genética, para a gente utilizar termos de hoje, ao crime. O que isso, na verdade, não faz o menor sentido. Quer dizer, nenhuma teoria sociológica hoje, nenhuma discussão filosófica tem, digamos, legitimidade e consegue sustentar esse tipo de argumento. No entanto, no imaginário social ainda existem esses argumentos, o que prova o comentário que você tinha colocado agora. Quer dizer, que há determinados indivíduos, aquela história de pau que nasce torto não se direita, quer dizer, não tem jeito, quer dizer, não tem... E aí, claro, nessa conjuntura, não tem outra coisa senão encarcerar esse indivíduo. Quer dizer, então, se não há nenhum tipo de forma da sociedade intervir, mudar o comportamento, aí, de fato, ficamos realmente restritos à questão do encarceramento. Mas há duas coisas diferentes. Uma é você adotar a teoria de Lombroso, que era um criminologista que dizia que determinados indivíduos já nascem... Criminoso nato, né? É, mas aquele perfil da criminalidade. Ou seja, são criminosos natos. Ele dava até tamanho de orelha, de olho... Bem, bem, bem na lógica racial da 1819. Vai ser criminoso, quer queira, quer não. É como Judas foi, estava ali na história para trair Jesus, obrigatoriamente, quisesse ele ou não quisesse. Então, isso não existe. Isso aí está afastado. Toda ciência jurídica, criminológica, sociológica, antropológica, afasta esse tipo de entendimento. Agora, uma segunda pergunta. Há pessoas que já estão corrompidas de tal forma, seja ele menor ou adulto, que não será mais recuperado? Eu creio que sim. Eu vivi e vivo nisso há 36 anos, praticamente, entre advogar e juiz e desembargador. Fui juiz de menores, fui corredor do presídio. E tem pessoas que se corrompem de tal maneira que eles não são mais recuperados. Não são mais recuperados. Eles são irrecuperáveis e não há quem os recupere. Esses merecem ser segregados o resto da vida. E é por isso que existe, em alguns casos, em alguns países, a prisão perpétua. A pena de morte, porque tem um problema de erro judiciário, que aí seria irrecuperável. Não teria como resolver depois que matou. Mas há uma prisão perpétua. Aquele que vai continuar agredindo a sociedade, ele tem que ser segregado definitivamente. Definitivamente. Mas com menores ocorre isso, ocorre. Eu trabalhei com menores que tinham nove homicídios, quatro latrocínios. Esses menores, eles morreram, foram assassinados depois, porque eles eram irrecuperáveis. Eles saíam e retornavam, saíam e retornavam, até entrar no sistema prisional de adulto. E lá foram mortos, foram assassinados. O que torna esses jovens tão irrecuperáveis, na opinião do doutor Bartolomeu? Você concorda, Bruno? Eu não diria, digamos assim, que não existiria a figura do jovem irrecuperável, do adulto irrecuperável. Me parece que eu aí arriscaria uma observação sem, talvez, um embasamento científico. Mas a impressão que me passa é que, em alguns casos específicos, isso seria possível. Quando você tem uma reiteração de práticas criminosas ou coisas do gênero. Entretanto, como a questão do adolescente envolve exatamente um período de formação, e aí, claro, a gente poderia discutir a questão biológico, psicológica, etc. Mas, efetivamente, se tem pelo menos um critério biológico de menor idade e de possibilidade de se verificar o desenvolvimento, inclusive hormonal, um pouco, uma vez, discutindo isso de uma forma um pouco mais informal, o pessoal ficava, às vezes, falando, olha, mas qual o adolescente que não faz besteira? Você, quando era adolescente, nunca fez besteira? Claro que existem graus variados. Mas, me parece que tratar o que eu acho que seria o foco principal do debate, me parece que tratar o adolescente da mesma maneira como é tratado o adulto é que não seria recomendável. Eu acredito que, até acredito que tem uma certa convergência com o que o desembargador Bartolomeu Bueno colocou, no sentido de que, de fato, o Estatuto da Criança e do Adolescente, talvez ele precise, careça, de fato, de reformas, no sentido de se verificar nessas personalidades realmente periculosas, até que ponto elas não ameaçam a incolumidade das pessoas, etc. Onde o Estatuto não prevê diferença entre um jovem que rouba uma carteira e um jovem que comete um atrocínio, por exemplo? Olha, até existe essa diferenciação, mas há uma discussão, justamente na linha do que o desembargador Bueno estava comentando, há uma tendência, há uma crítica forte, eu acho que talvez a principal crítica que se faz ao Estatuto, olha, eu não sou nenhum grande conhecedor do Estatuto, mas a principal crítica, exatamente, ao tempo de medida de internação, é essa questão de que, aos 21 anos, cessaria toda e qualquer medida, e, enfim, haveriam personalidades, mas, enfim, pessoas com periculosidade que isso não seria recomendável. É claro que eu não tenho uma opinião fechada sobre isso, eu precisaria, claro, estudar mais e verificar mais a questão dos dados, mas há algo que me incomoda nesse debate sobre a redução da maioridade penal, que é essa simples equivalência do menor de 16 anos ao adulto, porque é algo que, exatamente, a própria Convenção Internacional dos Direitos da Criança não recomenda, como foi salientado pelo desembargador Bueno. Há questão, inclusive, dessa necessidade do Brasil denunciar a Convenção para que, eventualmente, isso viesse a ser adotado e há provável ineficácia dessa medida, ou seja, é como se nós desistíssemos antecipadamente de toda e qualquer esperança desse jovem aí nessa faixa etária. Me parece que correríamos para uma medida muito temerária, inclusive considerando que, mesmo os países que admitem essa responsabilidade penal juvenil, fazem critérios diferenciados, como eu citei aqui o exemplo da Alemanha, que dos 14 aos 18 é um tipo de responsabilização, dos 18 aos 21, ou seja, nesse sentido, eles seriam até mais abrangentes do ponto de vista de um tratamento diferenciado nessa faixa dos 18 aos 21 e só é plenamente responsável penalmente a partir dos 21 anos. Então, muitas vezes se diz que a responsabilidade é aos 14 e muitas vezes não se coloca essas sutilezas que a legislação penal de cada país vai ter. Então, claro, existe o exemplo dos Estados Unidos, que a responsabilidade penal é definida em cada estado, cada estado tem sua própria legislação penal, mas me parece assim, a impressão que eu tenho é que é uma desistência muito cedo do adolescente quando simplesmente se rebaixa essa idade penal. Claro que, além do aspecto da constitucionalidade, é uma impressão que eu tenho, né, desse de um ponto de vista um pouco mais social e tudo mais. Eu gostaria de fazer uma intervenção porque a gente fez um intervalo exatamente essa parte tratada agora pelo Bruno. O estatuto, se não quiserem reduzir, e eu acho difícil até reduzir por essas razões, pelos que defendem a cláusula pétrea, pelos que defendem que há um compromisso internacional do Brasil em não reduzir a sociedade penal, que é o que eu defendo, eu acho que seria o primeiro de denunciar essa convenção internacional, mas a gente poderia mexer no estatuto. O Código de Menores, de 1979, tinha uma regra que, para mim, era interessantíssima. Você não pode considerar que todo adolescente é perigoso, claro, mas aquele que é extremamente perigoso, e aí tem, eu convivi durante mais de 12 anos com isso e sei que tem adolescente extremamente perigoso, que é irrecuperável, que vai sair e vai causar danos à sociedade. Esse adolescente, ele poderia sofrer uma medida de segurança, o que ocorre com aquele que é débil mental, aquele que não tem condições de entender o caráter líquido da sua ação e pratica um crime, é de hondo até, às vezes mata a mãe, o pai num surto de loucura. Ele é inimputável, ele é irresponsável penalmente, melhor dizendo. Ele é imputável porque tem 18 anos, mas é irresponsável penalmente porque se verificou que ele era débil mental. Para o menor perigoso, completado a idade máxima de internação, seria os 21 anos, o juiz faria uma avaliação junto com uma equipe multidisciplinar, médico, psicólogo, antropólogo, sociólogo, psicólogo, enfim, uma equipe multidisciplinar, para dizer se ele tinha condições de voltar ao convívio social ou não. Se ele não tivesse, aplicar-se ia a ele uma medida de segurança e ele ficaria internado e seria reavaliado a cada seis meses para saber se ele estava apto a voltar à sociedade. Você não precisaria mexer na Constituição, não precisaria alterar a idade da maioridade penal e você arranjaria um mecanismo de defesa social que atende plenamente. me dá a impressão de que isso seria ótimo, mas que daria muito trabalho e eu acho que os políticos e a sociedade não querem esse trabalho. Exatamente, mas nós fazíamos isso, nós fazíamos isso com muita tranquilidade. É que eu acho que aí volta o que eu estava falando, a questão de, quer dizer, é muito interessante que esse debate sempre volta numa lógica de pânico moral. Então, quer dizer, o que infelizmente não dá espaço para, por exemplo, um tipo de debate como esse, baseado em argumentos, quer dizer, é uma coisa muito visceral, emocional. E eu não duvido nada que o Congresso consiga aprovar, até pela configuração do jeito que está e também porque nós temos outro ator, que eu acho que é importante deixar claro isso, outro ator social que tem reiteradamente apoiado essa pauta, que é a mídia. É sobre isso que eu queria falar, o papel da mídia. É, assim, é muito interessante se você ver como a quantidade de casos, por exemplo, de morte de arma de fogo, mas a visibilidade que tem mortes de arma de fogo cometida por indivíduos de 16, 17 anos. Quer dizer, eu acho que é impressionante, imagino que deve ficar algum repórter ali na delegacia, olha, se aparecer, algum 16 anos me avisa porque a gente precisa dar visibilidade a isso. E não é à toa que a população está tão, digamos, no clamor de conseguir, vamos aprovar a redução da moralidade penal. Tem uma outra coisa que eu também queria falar do doutor Bartolomeu, que é a questão dessa, até que ponto, eu concordo que acho que há alguns casos, né, realmente, indivíduos que são, por exemplo, psicopatas, né, por exemplo, que tem uma, digamos, uma personalidade assassina, sei lá, não sou também conhecedor de psicologia para dar um quadro geral, mas eu diria que boa parte desses indivíduos, esses jovens adolescentes reincidentes, né, não se encaixam nesse quadro. Na verdade, são indivíduos que, né, e muitas vezes, né, pela sua condição social, né, vão, comprem a medida social educativa, voltam, por exemplo, para a sociedade, tentam buscar um trabalho. Quem vai dar um trabalho para um ex-presidiado? Quer dizer, muitas vezes acaba recebendo o estigma da própria família, né, e isso acaba o quê? Deixando ele mais vulnerável para ser recrutado pelo tráfico. Quer dizer, então, a gente tem aí, é isso que eu estava falando da questão de não tomar o efeito pela causa. Quer dizer, acho que é importante analisar e ver que existe todo um outro condicionante que não vai resolver. Quer dizer, acho que não é uma questão, simplesmente, que vai ser, por isso que não pode ser levado como uma panaceia, a questão da redução da melhoridade final. É mais caro prender ou é mais caro educar? Eu sei que o sistema prisional hoje gasta fortunas e que um preso custa muito ao Estado. E aí eu pergunto, o que é mais caro para o Estado? Que tipo de iniciativa seria mais adequada ao Estado? Eu sei que o mais fácil é prender. Mas aí eu pergunto, do ponto de vista econômico, o que seria mais adequado ao Estado? Eu, sinceramente, não tenho dados para discutir isso. Curioso que isso era um objeto, eu estava dizendo que vinha para cá, e nós estávamos conversando exatamente sobre isso, sobre a obscuridade em relação a esses dados sobre os gastos com preso, com essa questão do sistema prisional custa tanto. Mas, efetivamente, em que se gasta tanto? Considerando que os presídios sempre são considerados de, digamos assim... Péssima qualidade. De péssima qualidade, que você tem problemas os mais diversos, do ponto de vista da sua manutenção, da própria estrutura de agentes carcerários e tudo mais. Eu estava discutindo com amigos que compõem o Conselho Penitenciário do Estado e que me diziam que, por exemplo, há unidades prisionais em que você tem mil pessoas, no caso mil detentos, vamos supor, com cinco agentes carcerários. Ou seja, você fica numa situação em que você verifica que, no fundo, no fundo, os presos ali talvez não fujam porque não queiram. Mas, assim, que a vulnerabilidade de uma estruturação dessa é de uma precariedade gigantesca. E que, até que ponto esse gasto, esse investimento seria um bom investimento no sentido de que, como esses recursos são geridos? Realmente, eu não teria esse dado. Mas, assim, a título de opinião pessoal, assim, como educador, como professor, eu sempre tenho uma tendência a pensar que investir em educação realmente é muito mais produtivo. Enfim, talvez nós não vivamos para ver esse tipo de situação, mas eu estava vendo uma reportagem sobre a Suécia fechando prisões por falta de clientela, entre aspas. Ou seja, a ideia de que, olha, estão sendo desnecessárias essas prisões, então vamos fechar porque sobram vagas no sistema carcerário, então vamos fechar por absoluta inutilidade. Aqui nós temos exatamente uma situação oposta, uma explosão de populacional carcerária e que, nesse caso, do ponto de vista social, me parece que é mais um, assim, seria mais um argumento, respeitando, claro, a visão do desembargador Bueno, mas, assim, seria inevitavelmente, claro que eu não vejo isso como o principal argumento, né, mas é mais um argumento que, para mim, reforça a percepção de que esse tipo de medida, como a diminuição da maioridade penal, não seria efetiva, não seria eficaz no sentido de coibir realmente essa criminalidade. É a impressão que me passa. Eu tenho três minutinhos para acabar o programa, eu queria dar um minutinho para cada um, fazer suas considerações finais, eu sei que é um debate polêmico, então, assim, eu acho que o importante é que cada um deixe o seu recado, por que defende o seu ponto de vista e aí o nosso telespectador vai ouvir e vai construir a sua opinião sobre o assunto. Acho que a gente pode começar com o outro momento. Perfeitamente. Eu queria concluir o debate, nesse minuto que resta, dizendo o seguinte, defendo a redução da maioridade penal, porque entendo que houve uma evolução fisiológica, psicológica, os meios de comunicação, as informações, tudo leva a um amadurecimento muito precoce do ser humano. E qualquer adolescente de 16 anos tem, sim, condições de entender, quando está praticando algo errado, de entender o caráter lícito do que está fazendo e de se ordenar e de se determinar de acordo com aquele entendimento. Hoje, tanto assim é que o Código Civil já reduziu a maioridade civil para 18 anos. Era 21, passou para 18. Uma mulher pode casar aos 16 anos e, ao casar, se emancipa para todos os atos da vida civil, pode até matar o marido, mas não vai responder penalmente. Ela, com 16 anos, passa a ser maior de idade. Mas, se matar o marido, ela vai ficar impune. Gustavo, por favor, rapidinho. Eu vou colocar o meu argumento contrário, porque eu acho que, por argumentos muito pragmáticos, do ponto de vista da redução da violência, que eu acho que essa grande questão, esse grande é o que está por detrás do clamor da sociedade pela redução, não vai resolver a questão. Eu acho que é o momento agora de nós tentarmos diminuir esse clima de ansiedade social e exatamente pensar a partir de argumentos científicos, a partir de dados estatísticos, e pensar realmente, será que, de fato, essa é a melhor estratégia para resolver a criminalidade no Brasil? Será que talvez não seja mais interessante investir em outras medidas, quer dizer, pensar outras estratégias de combate à violência que não sejam simplesmente reduzidas ao carceramento? Eu acho que essa é uma questão que a sociedade tem que pensar seriamente. Bom, eu queria, antes de tudo, agradecer a oportunidade, dizer que um debate, de altíssimo nível, com debatedores desse nível, é sempre uma oportunidade muito interessante de debater nessa linha mesmo, de lidar com argumentos. Eu penso que é um debate que tem toda essa carga de emocionalidade, mas ele precisa realmente ser pautado por argumentos sólidos, por uma visão a partir de dados concretos, de dados científicos, de dados científicos e de tudo que envolve esse debate, porque não é recomendável que isso seja feito ou no calor das emoções, apelando para situações dramáticas em que um jovem de 16 anos ou 17 anos matou, isso ganha aquela história da mídia, né, de que ele ganhou, de repente, uma visibilidade nacional e tudo mais. E menos ainda jogar para a plateia, como me parece ser a atitude do atual Congresso Nacional. Infelizmente, é um debate que precisa de seriedade, precisa de maturidade, ainda que seja na posição de redução, enfim, mas é preciso ter responsabilidade com isso. Pelo menos eu vejo dessa forma. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigada a vocês. Foi muito esclarecedor o debate. Uma boa noite para vocês, tá bom? Obrigado, professor. Uma boa noite para você que nos acompanhou até agora, até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri